Fala galera, Gabriel Nari aí trazendo mais um vídeo do GTS O que que eu tô fazendo aqui? Vou dar uma patinada, fazer um borrachão aí né Aqui ó, aí ó, cantando o pneu né galera Dando uma patinada aí pra mim Aí ó, top É top aí galera Agora vamos andar aí Vira ali a patinada, vamos pro rolé agora Vim pro rolé, entre aí numa sala qualquer Galera aí, nem sei quem é a galera, pra falar sério Vocês viram ali o borrachão que eu fiz, a patinada Se quiserem que eu ensine vocês como fazer isso aqui no GTS Peguem e comentem aí Lembrando que eu tava sem jogar GTS Mas agora voltou a funcionar aqui o meu GTS Vamos catar ali o agulho Deixa eu baixar esse volume que tá um pouquinho alto aí Que eu tô sem fone aqui, gravando também Beleza Vamos lá com a galera, então agora vê pra onde que vamos Nem sei, nem sei quem é essas pessoas aí que eu tô jogando né, pra falar sério Mas eu só resolvi testar aí o multiplayer se tá funcionando Mas o meu jogo continua bugado Só que no single player né No multiplayer tá rodando sossegadão aí Tô conseguindo entrar nos servers Vamos acelerar isso Vamos acelerar aí, 13 é valendo Galera nem sabe que eu tô gravando, eu acho aí Mas vamos ver qual que vai ser Nem sei pra onde que eles foram Vamos lá ver Vamos acelerar aí Galera fica saindo Isso que é o ruim de entrar em qualquer sala Galera fica saindo É, fica entrando gente E o caminhão não tá muito rápido Tá perdendo velocidade E vamos ver Se conseguimos dar uma embaladinha nele Vamos acelerar toda aí agora Agora foi Deixa eu ver pra onde que a galera tá indo Pra baixo Deixa eu ligar a minha luzinha Tem Isa Será que é Uma menina aí Quem que é essa pessoa Não conheço ninguém aí que eu tô jogando Vamos dar um salve pro Otávio Pro Jorge Pro Vinicius Toda a galera que joga aí Vamos frear aí A pessoa tava esperando ali eu acho Tô louco e pra jogar o GTS2 com a galera aí Quero ver qual que vai ser daí né Lembrando que eu fiz um vídeo aí mostrando uma atualização que o Pablo É que é um dos desenvolvedores do game né Do Grand Truck Simulator Ele acabou divulgando aí né Aí eu já mostrei em primeira mão aqui no canal Um dos primeiros a divulgar né Isso E acho que ainda não tem quase ninguém né Que divulgou Daí eu vou falar com a galera ali que eu tô gravando Tá ó acidente ali Tão muito louco da cabeça os caras Eu acho que o parceiraço ali tombou já Cuidado que os caras tão pra bater aí Vamos escrever pra ele soldo Sou do canal Canal Gabriel Plaups Passa logo Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Rolê Beleza Vamo ver se eles vão reclamar ou não Que que vão dizer Quero de se passar logo mas acho que ele quer me bater né Que nessa sala aí a galera só entra pra zoar mesmo Não pra fazer aquilo comboio sério né Tô com a minha Tô com a minha 113 top Carregadão com combustível Aí ó Vamo ver quantos que tamo aí na sala Acho que só tá eu e mais outro carinho Vamo ver qual que vai ser aí O caminhão tá esperando Meu caminhão não tá desenvolvendo muito Tá complicado aí Mas a notícia boa é essa também É eu tô conseguindo jogar no multiplayer Pelo menos né O bug é no single player Que tá dando Vamo acelerar aí Quem quiser tá jogando comigo Passa lá na minha fanpage Ou comenta aqui embaixo do vídeo né E tal Que a gente vai tá combinando aí De jogar tudo junto né Quero tá fazendo um mega comboio aí Lotar uma sala Vamos ver qual que é esse caminhão tá perdendo Perdendo aí velocidade Não é legal isso Vamos acelerar Então que foi a carinha Virou ali vai no posto eu acho Vamos colar junto ali Vamos que eu tô de boa aqui Vamos mudar a câmera aí Encostar ali Esse cara encosta do lado Beleza se você parar solta a carga Que tal deixar a carga aqui Vamos fazer Vamos fazer Aqui É Soltei a carga Aumentar o volume aqui um pouquinho Aumentar o volume aqui um pouquinho E aí Aqui O cara desligou o caminhão deles Espera aí O cara desligou o caminhão deles Vamos Aonde Vamos Aonde 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 deixa eu ver o que ele vai falar vamos esperar aí cardeal engata a carga guilherme quem que é o guilherme salve pra você guilherme deixa eu falar pra ele vou lá no canal para ver o vídeo para ver o vídeo e depois vir no pois beleza engata a carga engora engata vamos lá pra cardeal então partiu cardeal então acelerar aí né granileiro aí na frente scania duas scania top aí no rolê ficou só nós aí no servidor o resto saiu caninha tendo devagar fez nós perder em bala aí né o guilherme alô guilherme puxa vindo né vamos falar palavrão aí que o tubo está cortando nós né tá tirando nossos ganhos aí vamos na mural aí na muracidade né como falam alguns aí vamos só na boa na maciota aí levando aí né como dá aí o rolé vamos ver se eu consigo passar ele ali quero ver vamos ver se a 113 tem motor só cuidar que os caninha entram pra zoar nesse servidor né o caninha pode querer me bater e me fechar vamos ver qual que vai ser vamos ver vamos ver se eu consigo podar ele não sei se vai dar o cara vai querer me fechar tô dentro da curva ele vamos ver vamos lá 113 é tomba também né galera é um caminhão bastante estável mas tomba pode ver que eu passo meio embalado na lombada não sei se eu vou deixar minha carguinha eu acho que ainda não não sei porque ele fica desligando o caminhão também desliguei agora hein aí ó top a imagem né vamos pegar e ligar a luzinha pra ficar mais top hein vou tirar aquela foto já beleza esperando o que foi o carinha já deixou a carga dele ali deixei a minha já vou soltar meu freio aqui agora acabamos de soltar a carga aí nós dois vamos ver pra onde o carinha vai ir agora acelerar agora hein acelerar agora hein aqui o carinha entrou ali deixa eu entrar aqui deixa eu entrar aqui vamos sair da empresa aí já falou me encontra no posto beleza partiu o posto então não sei qual posto que ele está querendo ir né mas vamos lá vamos podar ele agora tem um sem carga vamos ver qual que tem mais motor 113 é valente mas vamos ver aí o que que vai dar de carinha já saiu na frente né nem esperou vamos acelerar de final não é muito boa aí a 113 mas vamos ver o que que vai dar pra fazer com ela aí vamos ver se ela pega um cento e pouco por hora aí pelo menos um cento dez cento e vinte não tô lembrando qual que é a final dela até destruir meu caminhão não sei como destruir mas final trágico aí né tem que ter um final sempre preciso de um final aí nos vídeos olha também destruiu o caminhão dele depois eu vejo no vídeo como destruir mas foi foi do nada eu não bati em nada eu acho galera é vamos finalizar aí então aí bugou tudo e aí e aí e aí e aí não sai então com que cada e do jogo então o vídeo de hoje basicamente Foi esse Não sei porque veio nessa tela aí De modificar o caminhão Mas o vídeo de hoje foi esse É um rolé aí que eu dei Com a galera que eu nem sei quem é Entrei no servidor aleatório ali Acabou ficando só eu e mais um carinha Chamado Guilherme ali Então o vídeo de hoje foi esse Falou e até o próximo vídeo